Olá minha gente bonita, olha aí ó, sexta-feira chegando, chegou né, chegou, final de semana chegando, mas vamos lá, agora temos aquele momento muito importante também, que pode ajudar muitas pessoas, momento da dúvida de fé, vamos dar uma olhadinha aí, quem é que vai fazer a pergunta para o padre Marcos, dá uma olhada aí ó. Bem, seu padre, boa tarde, queria saber, qual é a diferença entre a religião judaica da religião católica, porque Deus, Jesus, ele era católico, ou ele era judeu, judeus, e porque existe o católico, a igreja católica, qual é a diferença entre essas duas religiões? Oh, que bonitinho, José Gabriel, lá de Juazeiro, Bahia, obrigado viu lindinho, Deus abençoe sua participação aí. Olha aí José, na verdade essa religião judaica, né, o judaísmo e o cristianismo, que é o católico, são co-irmãs, né, são religiões muito próximas, existe um parentesco muito grande, o catolicismo, ele surgiu justamente como uma das raízes que vieram do judaísmo. Jesus, como você bem disse, judeu, família de judaica, Paulo, o grande Paulo de Tarso, judeu também. É que o catolicismo, a diferença é que o próprio Senhor Jesus, ele veio bem interpretar, ele veio interpretar, a Sagrada Escritura de maneira que no Antigo Testamento, e os judeus não conseguiam entender. Então, através de Jesus, através de Jesus, Jesus, ele promove o quê? Ele promove a vida da ressurreição. Ele mostrando que ele e o Pai, ele e o Pai, são um. E os judeus, entendem que Jesus, e aceitam Jesus, como um grande profeta, mas não como Deus. E no cristianismo, nós, cremos que Jesus é Deus, como o Pai é, e como o Espírito Santo é. Jesus, através do momento que ele ensinou a gente a viver, amando o próximo, aceitando o outro do jeito que ele é, ele nos deixou os sacramentos da igreja, que é os sacramentos do amor, os sacramentos que nos batiza, o sacramento que nos leva à verdade no Espírito Santo. Então, as duas religiões, elas são co-irmãs. O catolicismo, o judaísmo acredita na ressurreição também, mas eles rezam diretamente ao Pai, a Deus Todo-Poderoso. Eles não consideram Jesus como Deus. No catolicismo, não. No catolicismo, nós temos Jesus como sendo Deus também, junto com o Pai. Maria, Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. E os sacramentos que a igreja católica tem. Os apóstolos, ok? São todos da igreja católica. Então, é um ramo que sai, imagina um raminho que sai de uma planta, de uma árvore, que sai da mesma árvore, só que tem uma espiritualidade diferenciada. Tá bom? Obrigado, querido. Deus abençoe aí você, José Gabriel. E tamo juntos aí. Ó, da Bahia, Juazeiro. Que bonitinho, né? José Gabriel. Bacana. Mas olha só, agora, agora chegou aquele momento que eu quero ver. Alguém soprou aqui no meu ouvido, aqui, que parece que é um man. Um man acertou a pergunta? Deixa eu ver. Vamos ver primeiramente, vamos lembrar qual foi a pergunta que o Padre colocou aqui. Mais ou menos fácil, hein? E parece que foi um man que acertou. Vamos relembrar a pergunta aqui, ó. Quais os sacramentos que são considerados os de cura? Quais são os sacramentos que são considerados os sacramentos de cura? Será que ele respondeu certinho? Queria ver a resposta dele? Tá aqui, ó. Deixa eu padre ver a resposta dele. Opa! Certinho. Sabe qual é o nome desse man? Dá uma olhadinha aí, ó. É o Ariel Esteves, né? Camelo. Natal, Rio Grande do Norte. Ariel. Parabéns, man. Amen. Só poderia ser um man. Só poderia ser um man. Os homens estão voltando para a igreja, hein, barbá? Os homens estão voltando para a casa do pai, que aqui é o lugar deles. Ariel, perfeito. Os sacramentos é o sacramento da confissão e da unção dos enfermos. São os dois que eles mandam embora o pecado quando a gente está arrependido e de cura. Cura também. Cura a alma e o outro cura a alma e o corpo também. Sacramento da confissão e também o sacramento da unção dos enfermos. A unção dos enfermos é um sacramento que também tem a absolvição dos pecados do penitente. Além do padre ungir as mãos, a testinha do penitente, pedindo a cura física. Certinho. Ariel, parabéns, meu brother. Parabéns. Parabéns mesmo. Não era uma... Muita gente não sabe disso. Muito bem. Vamos continuar lendo as intenções. Vamos ver como é que está o nosso povo aí. Olha lá. Renata Nogueira, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa tarde, padre Marcos. Sua bênção. Deus abençoe, Renata. Padre, reze por mim, por toda a minha família, em especial pela minha situação financeira. Obrigado. Renata, obrigado você pela sua participação, linda. Vamos rezar. Maiara Vitória, lá de Cascavel, Paraná. Padre, gostaria de pedir orações pela minha família e pelo meu esposo, que está indo para o caminho do alcoolismo. Olha aí. Que o Senhor, nosso Deus, liberte ele. Maiara, se você está casada no sacramento matrimonial com ele, do religioso, você tem autoridade divina nas suas orações de clamar a libertação do vício do seu marido, viu? Você tem um poder que você nem imagina, querido. Vamos rezar. Robério, lá de Caruaru, Pernambuco. Padre Marcos, peço oração por mim, pela minha família, pelos enfermos e a todos da Rede Vida para continuarem levando a fé às famílias de Deus. Era isso aí. Então, deixa o padre ver aqui. Vamos orar um pouquinho, então. Vamos colocar agora essas intenções. Muita gente pedindo, né, pela saúde, pela situação financeira. Vamos nos colocar agora, novamente, irmãos, na presença desse Deus que tudo pode. Vem junto com o padre Marcos, com fé, eu vou me ajoelhar diante do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, eu proclamo porque creio, sei, Senhor, que Tu estás vivo no meio de nós, por isso, Senhor, eu estou aqui, como Teu sacerdote. Eu clamo, Senhor, agora, por estas almas que suplicam junto comigo, Senhor. Senhor, eu quero pedir agora pelos desempregados, pelas questões financeiras, Senhor. Ó Deus, promova hoje, Senhor, com a Tua graça, a vida de tantos irmãos e irmãs, que agora, suplicantes, junto comigo, estão diante do Teu trono de graça. Dá, Senhor, a graça de abrir a porta de emprego a muitos, e a melhoria no Seu trabalho, Senhor, nas Suas vendas, nos Seus negócios. Sim, Senhor, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Senhor, daqueles que clamam por uma vida econômica melhor. Vai colocando, meu irmão, minha irmã, com fé. Eu creio, Senhor, que agora mesmo Tu já estás no comando de tudo isso. Senhor, eu também peço agora pelas famílias, pelos dramas familiares, Senhor. Com as separações, os vícios, vícios na vida dos filhos, do marido. Senhor Deus, eu creio, Senhor, que pelo poder do Teu nome, tudo pode ser transformado. Por isso, no poder do Teu nome, Jesus, junto com o Padre agora, irmãos. Senhor, eu renuncio da minha casa, pragas, maldições, todo o império dos vícios que entraram na minha família. Caiam agora, no nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus, que está agora no comando da vida dos filhos que o Senhor me confiou. do meu matrimônio, e eu imploro, em nome de Jesus, que toda obra do inferno, que entrou na história da minha família, trazendo o vício, trazendo tristeza, trazendo brigas, eu anulo agora no poder do sangue de Cristo Jesus. e proclamo, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal o que Tu me ofereces. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, e eu já tomo posse da graça, hoje, alcançada na minha vida e na vida dos meus. Bendito seja, Senhor. Amém, Jesus. Muito bem, irmãos e irmãs. Isso aí, ó. Toma posse, toma posse, toma pra você, como verdade de fé, que Deus continua visitando a tua família nesta hora. O Padre vai abençoar a água agora, você que está com as águas aí. Senhor Deus, eu peço, hoje, de uma maneira especial, pela intercessão de Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina, e também de Nossa Senhora, tua mãe e nós. Abençoe, Senhor, estas águas, e os filhos que usarem com devoção, respeito e amor, recebam a graça do corpo e da alma. Abençoe, ó Deus, estas águas, tu que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Muito bem. Gente, olha só, quero dar uns recadinhos importantes pra vocês também, que tem a ver um pouquinho com o Padre Marcos. Então, é o seguinte, olha, amanhã, sábado, presta atenção, hein? Amanhã, sábado, dia 24, amanhã, eu, Padre Marcos, vou estar na minha paróquia, celebrando a grande festa, chamado Deustrino Fest. Deustrino Fest. Então, vai ser um dia inteiro só de festividade. Vai começar amanhã, às 10 horas, com a missa que eu vou presidir. A partir das 11, nós já vamos ter lá na frente, na avenida, um palco preparado, com atrações musicais. Olha, castanha e caju, vai o cover do Queen, vai uma dupla sertaneja, muita gente cantando, animando a festa o dia todo. Vai até às 10 horas da noite. Muita comida, muita alegria. E eu vou estar lá pra abraçar você, tirar uma foto com você, assinar o livro do Padre, um DVD que você adquirir, enfim, pra estar lá com você o sábado inteiro. Tá bom? Te espero lá, lá na paróquia Santíssima Trindade. Fica na avenida Marechal Fiuza de Castro. Marechal Fiuza de Castro. 861 São Paulo, Rio Pequeno, Butantã. Tem pra ninguém. Te espero lá, hein? Ah, tá meio friozinho, mas não vai chover amanhã, não. Em nome de Jesus, não vai chover. Vai lá, leva a sua família, vamos passar o dia inteiro lá. Tá bem, minha gente bonita? Na segunda-feira que vem, com a graça de Deus, estaremos lá no CTN. Quem quiser também nos acompanhar, aqui em São Paulo, o Padre Marcos vai estar celebrando a missa, a carismática, juntamente com o Diego Fernandes, às 8 horas da noite. Amém? E na terça-feira, se Deus quiser, estaremos aqui pra proclamar mais uma vez que Jesus é o Senhor. O Padre vai dar a bênção agora pra você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Rosa de Lima, e da Virgem Mãe Maria, a bênção desse Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. O santo final de semana. Fique com Deus. Vá na missa. Se você for amanhã na igreja do Padre Marcos, a gente se encontra lá. Fique com Deus e fique com Ele aqui também. Olha quem vem, né? Eita! Ó, assina um cartão desse aqui, porque hoje eu vou assinar. Quantas pessoas ligarem pra cá e se tornarem benfeitoras, eu vou assinar.